E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Vai na tua troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai safadão, vai safadão E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas Só quer me ama no sigilo Ela tá troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Pegando outra e vendo você ficar contra a pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, eu tô se amando Eu vim aqui, foi pra beber e passar naiva A dançou perna da tarde Você tava tendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca Você gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Os amigos, é o rodou Segura o bateão Alô, bateão, alô, bateão E antes pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber, passa a raiva Tô solteiro na noite, batendo muito mais que um gravinho E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Cê gasta seu batom de sereia Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxando de cabelo É tapa na raba Saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxando de cabelo É tapa na raba Oh, meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxando de cabelo É tapa na raba Tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxando de cabelo É tapa na raba Vai, vai, vai Sapada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa música é linda Eu quero oferecer Diego Vitorugo Estefone, meu amor, pra você Bruno Marrone Essa música é forte Porque ela é jovem A gente brinda muito A gente tem duas facas que se riscam A gente dá o seu tá certo Tudo bem A mente bate suas armas Já me machucam tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem vivitura Pra você com raiva Não tacando E eu só com o texto O pro Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se escassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Alô, doutor Aureliano Doutor Saulo, tá com a gente Um abraço Dóla, cd Jp Primeiramente, corte suas armas Já me machucam tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Só você com raiva Não tem bebida Não tem bebida Não tem bebida Não tem bebida Só sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se escassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte E você com raiva Me atacando E eu só com um peixe Um do outro Te diz Ô! Cê sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Do outro Vamos se duas facas Se escassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte E desputando quem é o mais forte E desputando quem é o mais forte Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Ex, não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas Vidas e vindas Atende aí a minha despedida Amor Meu último Amor Só tô ligando Pra dizer que acabou E amor Meu último Beijo Eu misturei Bebido e sentimento Eu não queria Mas tô te querendo Eu não tô Em nome de casa Eu dou celular Essa aqui é pro meu amigo Bajares Costa Tomar uma lá na fazenda Eu disse Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas Vidas e vindas Atende aí a minha despedida Amor Meu último Amor Eu só tô ligando Pra dizer Que acabou Amor Meu último Beijo Eu misturei Bebido e sentimento Eu não queria Mas tô te querendo Amor Amor Meu último Amor Só tô ligando Pra dizer Pra dizer que acabou Amor Amor E olha a mensagem Que chegou Amor Amor Coração vermelho Amor 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 Lindo, mas chorando por dentro E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com um visque puro Para que me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Quando toca nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com um visque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo será esquecido O pare não sofre Meu amigo Galeguinas O rato safadão Meu amigo Paihaca Maguanzo Tamo junto E ela passando na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei, foi de cavalo E ela nem me olhou Só queria os playboys Me ajuda, por favor E eu comprei, foi os gadinhos E a vida adorou Eu enchi minha fazenda Tô rico, meu amor Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Vai senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro E quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Júpio na sua mesa Na sua vida Grande é o meu patrão LimpiBank Ei, LimpiBank E ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei, foi de cavalo E ela nem me olhou Só queria o leivinho Do maranguope, meu amor Mas eu comprei, foi os gadinhos E a vida melhorou Eu enchi minha fazenda E tô rico, meu amor Olha aqui, senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Cê tá no fazendeiro Cê tá no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Vai, cê tá no fazendeiro Senta Cê tá no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Vai, cê tá no fazendeiro Que playboy Aqui cada facendeiro, mas vai me fuma, põe Deixa esse miguel das praias pro igual de lado, rapaz Cê entra no seu dono magapá, o homem da fazenda Alô ratinho, o dono da razão, e a garraia isso Pensa numa canção, essa eu gravei com Márcia Felipe Lava essa boca pra falar de mim, quer você pra entender de sentimento Faz só mentira do início ao fim, não vale um minuto do meu sofrimento Você errou meu beijo, outra boca foi pouco, perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro, senão cê me quebra de novo E eu me tira pra beijar gostoso, dou vontade de errar de novo Se aqui você não me faz bem, eu tô perdendo tempo Na cama se eu cumprir esse sofrimento Vou me tira pra beijar gostoso, dou vontade de errar de novo Se aqui você não me faz bem, que eu tô perdendo tempo Mas na cama se eu cumprir esse sofrimento E lava essa boca pra falar de mim, quem é você pra entender de sentimento Faz só mentira do início ao fim, não vale um minuto do meu sofrimento Você errou meu beijo, outra boca foi pouco, perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro, senão cê me quebra de novo E eu me tira pra beijar gostoso, dou vontade de errar de novo Se aqui você não me faz bem, que eu tô perdendo tempo Mas na cama se eu cumprir esse sofrimento Vou me tira pra beijar gostoso, dou vontade de errar de novo Se aqui você não me faz bem, que eu tô perdendo tempo Na cama se eu cumprir esse sofrimento Se aqui você não me faz bem, que eu tô perdendo tempo Pra que cê pensa? Olha a pegada, tico só Carreta, moça, flama de mortos Olha que papai me empresta o carro, que eu vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Só cinco da manhã, papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha a boi, engarrafamento, a cachaça pro todo lado Me desculpa, olha papai nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pro todo lado Tem pra mim, tem pra tu Tem que ter que tu Papai me empresta o carro, que eu vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta o carro, que eu vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã, papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Foi engarrafamento, a cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai nem vi Foi engarrafamento, a cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Foi engarrafamento, a cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Já namorou um doivo, já morou junto largo Já conhece sua mãe, o seu pai, seu amor Já adotou um cachorro, já pegou um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pegam de outro mundo E nós a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser da sua, eu da minha, eu saudade pra banhinha Eu entro no seu quadro, mas eu entro nessa vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser da sua, eu da minha, eu saudade pra banhinha Eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida Já namorou um doivo, já morou junto largo Já conhece sua mãe, o seu pai, seu amor Já adotou um cachorro, já pegou um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pegam de outro mundo E nós a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Já saquei que o nosso lance é individual Ser da sua, eu da minha, eu saudade pra banhinha Eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Ser da sua, eu da minha, eu saudade pra banhinha Eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Eu já saquei que o nosso lance é individual Ser da sua, eu da minha, eu saudade pra banhinha Eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida Segura aí, Jonas Lira, Tiago Rico Saudade de você, rapaz O amor sempre vence A alcança Em um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido e não é publicado Um dia eu tô certo, no outro eu tô errado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente se estranha, é verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Para do nosso amor Só a gente sabe, só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio, no outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe, só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio, no outro tá quente O amor sempre vence Tem um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido e não é publicado Um dia eu tô certo, no outro eu tô errado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente se estranha, é verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Olha, do nosso amor Só a gente sabe, só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio, no outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe, só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio, no outro tá quente O amor sempre vence O nome de casa é do celular Marjorie Esportes Alô Minha posta, seu ar Galera do Insta Vídeos Vídeos musicais Alô Pizadeira Galera do Pizadeira Tamo junto Somúsica BR Sucesso Abra o portão Que seu nego voltou Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for, vim por lá Peguei o carro Liguei o som, parei no primeiro boteco de ponta de rua Pra esquecer os problemas Hoje eu tomo um ar Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu pego Lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha Aqui no seu portão Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu pego Lembro do seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Abre o portão Aí amor Abre que o seu nego voltou Abre o portão Aí amor Abre que o safadão voltou Eu disse quatro palavrões de aqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se eu for não vou voltar Peguei o carro O primeiro boteco de volta de rua E pra esquecer os problemas Hoje eu tomo um ar Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu pego Lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha Aqui no seu portão Mas não tá na tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada doce que eu pego Lembro do seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Portão aí amor O seu nego contou Abre o portão aí amor Tem que ser daquele jeito que é pra tocar no paredão Eu disse Se a CW4 Todo perfumado Aonde eu chego a mulherada Fica doida pra sentar pro país Hoje a portaria vai ser louva Hoje a portaria vai ser louva Hoje o carro tem espaço Vai ter posição de quadro Só portadão Botadão concentrado Só portadão Botadão concentrado Hoje a portaria vai ser louva 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 Com o banco de trás Eu disse SW4, tô perfumado Da onde eu chego a mulherada fica doida pra sentar do pai Hoje a portaria vai ser do bando de trás Hoje a portaria vai ser do bando de trás Eu já disse, tem espaço, vai depoição de quatro, só botadão, botadão concentrado Eu disse bota concentrado Hoje a potaria vai ser no banco de trás Hoje a potaria vai ser no banco de trás Vai lá só botadão, botadão concentrado Só botadão, botadão concentrado Hoje a potaria vai ser no banco de trás Hoje a potaria vai ser no banco de trás De Deezer Meu feriador Miguel Ele não se elegeu, meu feriador Três votos nas urnas A pia na batera tem que ser daquele jeito, meu filho, vai É pra tocar no paredão Alô, Flávio, pisada quente Olha, eu cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga O whisky e cigarro Cheguei! Com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga É a música do Miguel das Praias, hein, ó Alô, mãe, eu vou virar tá Não se preocupe não que eu tô no bom lugar Alô, mãe, se quando eu chegar aí Eu vou fechar o cabaré três dias só pra mim Alô, mãe, eu vou virar tá Se preocupe não que eu tô no bom lugar Alô, mãe, se quando eu chegar aí Vou fechar o cabaré três dias só pra mim Alô, mãe, eu vou partir o paredão Tico, 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 sou, oi, Didizio Do jeito que o Tico gosta, Didizio Fica dentro do céu, esse é o rei Olha, eu cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga O whisky e cigarro Cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Olha, com o whisky e cigarro Alô, mãe, eu vou virar tá Se preocupe não que eu tô no bom lugar Alô, mãe, se quando eu chegar aí Vou fechar o cabaré três dias só pra mim Uh! Preocupe não que eu tô no bom lugar Alô, mãe, se quando eu chegar aí Vou fechar o cabaré três dias só pra mim Tutu, ctês Dar lá, casa do celular Chupi alimentos Limpe bem, limpe bem É na pegada Já Alô, Diel, safadão Rádio Safadão Ainda ontem chorei de saudades Foram várias lembranças de você Sei que só me restou com uma amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for feliz demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for feliz demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for feliz demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for feliz demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Alô Paulo e Alô Cíntia Produtos Ed Lima Tamo junto, hein Brinçanete 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 Amém. Amém.